Contra a doença chega nesta sexta e também no sábado para o início da vacinação nas regionais de Londrina e de Foz do Iguaçu. Conforme definido pelo Ministério da Saúde, 30 municípios aqui do Paraná vão receber as doses. Em Londrina, no norte do estado, serão 23.064 doses neste momento e em Foz do Iguaçu, cerca de 11.900 doses. O município de Apucarana, que tem o maior número de casos do estado, não está na lista, ao menos por enquanto. O secretário de Saúde aqui do Paraná, Beto Preto, voltou a afirmar hoje em entrevistas, em conversas com a imprensa, de que as doses são insuficientes para atender toda a população do Paraná frente a essa alta de casos. Lembrando que o Ministério da Saúde havia informado anteriormente que o Paraná só iria receber as primeiras doses lá para meados de agosto. Mas tivemos solicitações da secretaria aqui do estado e, claro, por conta desse cenário crítico. E o Paraná é hoje o quarto estado com o maior número de casos e, por isso, essas doses foram antecipadas e enviadas antes da data prevista. A expectativa agora é que a aplicação pelo SUS, que neste momento será em crianças de 10 e 11 anos, comece. Nesses municípios, então, nessas duas regionais, já entre amanhã e segunda-feira. A região norte do estado deve ter o início da aplicação amanhã e a regional de Foz do Iguaçu a partir de segunda-feira. É, e como não há vacinação para todo mundo, não há vacina para todo mundo, os casos de dengue não param de aumentar aqui no nosso estado. Vamos reunir esforços na prevenção. Estamos falando do combate ao mosquito transmissor Wedes aegypti. Faça a sua parte aí, dá uma olhadinha no seu jardim, não deixe água parada no potinho da planta que está dentro de casa também. Precisamos todos fazer a nossa parte, né, para ajudar não só ali a nós mesmos, aos nossos familiares, mas toda a comunidade. E para ajudar nessa missão, que a gente sabe, exige um esforço do pessoal, o Sesc Paraná criou um aplicativo que é super intuitivo, fácil de entender e vai te ajudar nessa eliminação dos focos por aí. E melhor de tudo isso, né, além de combater o mosquito transmissor dessa doença tão perigosa, que tem uma alta de casos em todo o nosso estado, você pode juntar pontos e quem ganhar aí, né, nessa competição do bem, vai ter até diárias no Hotel Sesc Caiobá. Celular na mão e um objetivo, caçar os focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. Essa é a proposta de um jogo desenvolvido pelo Sesc Paraná. A Débora e o Adilson trabalham como agentes de combates às endemias e já estão no game desde o início de fevereiro. A dengue foi erradicada, tudo, mas agora voltou e voltou forte, pá, caramba, e assim, a gente está aí nessa luta aí e conscientizando também os moradores, tudo assim, estamos falando assim, vamos entrar no aplicativo, que é bacana. Além de ser uma competição, né, que não deixa de ser uma competição saudável, mas vai acabar atraindo mais as crianças, os adultos, e como o pessoal gosta muito de tecnologia, então acho que é uma coisa que chama bastante atenção do pessoal. Procura, procura mais um pouco e encontra o que pode ser um ambiente ideal para o mosquito se reproduzir. Todo recipiente que acumule água precisa ter uma destinação correta. E é aí que o jogo acontece. Para juntar pontos, basta fazer as fotos do antes e do depois. Abrimos o aplicativo, lançamos a foto, aparece a imagem antes e depois, só clicar em enviar, aí imagem enviada com sucesso, foco eliminado. É isso aí, galera. Para jogar, não paga nada, é só baixar o aplicativo no celular. E se você é daqueles que gosta de competir em equipe, dá para montar um time e pontuar em grupo. É ligeiro, pegou o celular do bolso, colocou antes e depois, tirou a foto, mandou, é rapidinho. Já vai virando uma rotina. Então, às vezes, a gente está fazendo vistoria, conversa com o morador, ah não, espera aí só um pouquinho, deixa eu tirar foto do antes. Daí a gente vai, tira foto, coleta a larva se tiver e depois, ah, deixa eu tirar foto do depois. Além de combater o mosquito, existe outro benefício para o competidor. Ao fim do desafio previsto para maio, os primeiros seis colocados na categoria individual vão ganhar hospedagens no hotel Sesc Caiobá. É mais um incentivo para acabar com o mosquito. Então, bora caçar! Kelly é analista de saúde do Sesc e conta que, para deixar o jogo mais atrativo, foram criadas missões e dias com pontuação em dobro. A limpeza de caixas d'água, a limpeza de calhas, a eliminação de focos de vasos de plantas, por exemplo. E que, à medida que essas missões são cumpridas, os pontos são ampliados também para esse participante. Para baixar o jogo é só procurar por Sesc Paraná e na loja de aplicativos do seu celular. E também dá para acessar o...